Agora no Peixoto tá aí, ó. O carro botou pra cima dos motoqueiros aqui no sushi, ó. Lebrou, foi os caras e tudo aqui. Olha o carro aqui no Peixoto, que doideira, ó. Doideira da porra. Tá babei, bateu aqui, ó. Quase a troféu do povo, ainda bem que não tinha nem ganhamento, ó. Trago no caralho. Bateu aqui, né, ó, tudo. Doideira da peste, levou um monte de carro. O jornalismo, coragem.